O Politburo de quinta-feira veio com pacote amplo de medidas, inclusive incluiu medidas fiscais e a China pela primeira vez estaria também entrando num cenário de transferência de renda para as populações mais pobres, ou seja, o famoso chequinho chinês aparentemente chegou. O que é importante? Tudo em relação ao fiscal que os economistas estão mensurando que vai ser um pacote fiscal de 1,7 bi, por enquanto tudo que a gente leu sobre isso é fontes, tá? Mas não importa, parece que essas fontes fazem sentido e os mercados estão voando e há uma expectativa, aquela sensação de fomo. Não vou ficar de fora da China e a bolsa chinesa hoje, vou até pedir para o Boni compartilhar a minha tela, tá? Só para antes de começar a falar, eu vou falar de China, commodities, Japão que está caindo 4%, rapidamente Europa e chegar no Brasil, tá? Lembrando, o Haddad está falando agora, tá? Então não sei se tem alguma coisa relevante do Haddad ir falando, tem que reduzir o impulso fiscal no Brasil. Tá bom, obrigado, valeu. E semana passada você expandiu o aumento fiscal. Bom, valeu. E também a gente já teve também o dado das contas públicas brasileiras, que o déficit primário era estimado 21,5 bi e veio literalmente em linha 21,4 bi. O que dá para falar desse número do setor público, o déficit primário nosso? Acho que foi a primeira vez que veio literalmente em linha, ultimamente, sempre vinha surpreendendo muito em termos negativos. Então, só para mostrar para vocês como é que estão as bolsas globais, tá? Olha isso aqui. Olha o CSI 300. Na semana passada, a bolsa chinesa teve a maior alta semanal desde 2008. Antes dos pacotes chineses, o CSI 300 estava na mínima de 5 anos. E o mercado já virou e me acumula uma alta de 18,57. Olha Hong Kong, que subiu 2,43, já é a melhor bolsa do mundo em dólar, subindo 24,70. O fato é, a toda expectativa do pacote chinês, que há dois anos o mercado mapeava, quando que vai vir? Aparente meio veio semana passada. Pegou os ativos chineses largados. Eu não peguei absolutamente nada desse movimento de commodities metálicas e bolsa chinesa. Parabenizo a todos vocês que têm dentro das suas carteiras ações ligadas às commodities metálicas e, mais ainda, quem tem China 11. Eu tinha e carrego comigo um viés negativo para a China. Foi por isso que eu não peguei nada desse movimento, mas a impressão que eu tenho é que o governo chinês veio mostrar o que tem para fazer e para garantir o crescimento de 5% esse ano e também garantir o 5% do ano que vem, ou seja, diminuir o fluxo de notícia ruim vindo da China. China bem, senhores. É para o Brasil também, tá?